As notícias dão conta de que amanhã, terça-feira, dia 26, teremos geada, na quarta também. Então, o que a gente faz quando a gente planta? A gente protege. Como eu quero fazer doce desse mamão, eu sou obrigada a protegê-los, certo? Senão, não vai ficar legal o doce. Aí, o que eu faço? Eu venho com esse pano, venho com grampos de roupa aqui, e vou tentar proteger o máximo que eu puder. Quantos mamões eu consegui? Isso a gente faz todo ano. Claro que com cuidado para não cair daqui, né? Pelo amor de Deus. Vixe Maria. E nem que esse pé de mamão quebre comigo aqui. Aí, aqui, eu coloco um grampo de roupa, né? Não, vou colocar mais um. Não, você não está parando, é? E o medo de cair daqui? E a minha escada, na verdade, ela precisava ser maior, né? Mais alta, quero dizer. Tem algum outro pé de mamão lá atrás? Ela está protegida. Esse aqui não deu pra eu fazer. Ô, bonitinho. Lá, bora, né? E aí, quando é a manhã cedo, a gente vem aqui e tira, tira o pano, vai pegar sol. Fica o dia todo no sol, no frango. Daí, quando chega a noite, a gente vem e cobra de novo. Mas vale a pena, viu? Porque depois a gente vem e colhe os mamões. E faz um doce delicioso. Bora plantar, cuidar? Bora plantar, cuidar?